Não são poucos os atores que fizeram sucesso nas novelas, mas que deixaram saudades por partirem cedo demais. Nesse vídeo, separamos uma lista com 100 atores brasileiros que nos deixaram, de repente, no auge do sucesso. Já deixa o seu like aqui embaixo e vem fazer parte dessa pequena homenagem relembrando esses artistas que morreram tragicamente jovens. Seja bem-vindo ao TVQAM. Começando com o ator Kaique Ferreira. Destaque em novelas como Brilhante e Corpo a Corpo, da década de 80, o ator nos deixou aos 39 anos, no dia 12 de janeiro de 1994, por complicações do HIV. E esse garoto é o cantor e ator Arthur Singer. Ele morreu no dia 7 de abril de 2023, com apenas 13 anos, após sofrer um AVC hemorrágico. Arthur Singer participou do reality show da Record Canta Comigo, Tim. Meu número 98 O ator Luiz Massans Ele morreu no dia 27 de julho de 1996, aos 33 anos. Luiz Massans sofria de depressão e, infelizmente, tirou a própria vida. E o trabalho mais marcante foi a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão, em 1990. E essa linda jovem que você vê agora é a Flora Jags. Ela trabalhou em novelas como Além do Tempo e Deus Salve o Rei. No dia 2 de junho de 2019, Flora faleceu aos 34 anos, vítima de um câncer no cérebro. E o número 96 O João Alberto Pinheiro Você se lembra dele? Ator e cantor, ele gravou um disco em 1988. Ele se destacou na novela Pantanal. Logo depois, descobriu estar com o vírus HIV. Ele faleceu no dia 9 de janeiro de 1992, com meningite e pneumonia. Kaique Luna O ator paranaense ficou conhecido por interpretar o personagem Clayton, no humorístico Zurra Total. Lutava desde abril de 2021 contra um câncer. E estava internado para tratar um linfoma. Kaique Luna faleceu no dia 3 de outubro, aos 42 anos, em decorrência da doença. E o número 94 O ator Denner Pacheco Ele estava começando a ficar conhecido na televisão. Participou da novela Caras e Bocas, em 2009. O ator nos deixou aos 28 anos, do dia 6 de março de 2010, dois meses após o fim do folhetim, em decorrência de câncer de pulmão e estômago. A Cris Pitch A atriz integrou o remake de A Viagem, em 1994. Este foi o seu único trabalho em novelas. No dia 20 de outubro de 1995, Cris Pitch faleceu vítima de um infarto, aos 24 anos. E o Thales Panchacon Ele foi um dos galãs da TV nos anos 80. O ator se destacou em novelas como Fera Radical, Meu Bem, Meu Mal e O Salvador da Pátria. Portador do vírus HIV, Thales Panchacon faleceu no dia 2 de outubro de 1997, aos 40 anos, em decorrência de complicações da doença. Agora você se recorda do ator Domingos Montanher. Ele estava no ar na novela Velho Chico, em 2016, quando morreu afogado no Rio São Francisco, em Sergipe, no dia 15 de setembro daquele ano, aos 54 anos. O acidente aconteceu em um intervalo das gravações de Velho Chico. E o número 90, Douglas Barcelos O modelo e ator carioca estava com 33 anos, quando foi encontrado morto em uma praia de Portugal, no dia 24 de dezembro de 2008. O laudo da perícia indicou morte por afogamento. Douglas Barcelos morava na Califórnia, nos Estados Unidos, e fez participações em filmes de Hollywood. A modelo e atriz transexual Patrícia Araújo participou da novela Salve Jorge, em 2012. Antes da televisão, ela passou por muitas dificuldades. Patrícia Araújo faleceu no dia 4 de julho de 2019, com 37 anos, por causa de uma overdose. Esse rapaz que você vê agora é o ator e modelo Ricardo Merini. Aos 37 anos de idade, ele foi encontrado morto em um viaduto em São Paulo, no dia 28 de outubro de 2023. A hipótese principal é de que ele tenha sido assaltado. Ricardo Merini morreu em decorrência de traumatismo crâniano. E o número 87, Luiz Armando Queiroz. O ator e diretor interpretou o personagem Tuco na primeira versão de A Grande Família, em 1972. Ele também dirigiu produções como a minissérie Chiquinha Gonzaga, em 1999. Luiz Armando Queiroz faleceu no dia 16 de maio daquele mesmo ano, aos 54 anos, em decorrência de um câncer linfático. O ator Romulo Arantes Além de ator, ele também era um atleta, nadador profissional, e nos deixou no dia 10 de junho do ano 2000, aos 42 anos. Romulo Arantes foi vítima de um acidente de ultra leve. Ele participou de novelas como Pantanal, em 1990, e Perigosas Peruas, em 1992. E o número 85, o Fausto Fantin. O ator ficou célebre por ser um dos fundadores do grupo de comédia Hermes e Renato. Ele foi encontrado morto no dia 30 de julho de 2014, no seu apartamento em São Paulo. O comediante tinha 35 anos e sofria de depressão. Segundo as informações, ele infelizmente tirou a própria vida. Maísa, ela ficou mais conhecida como cantora, mas também foi atriz. Ela foi uma das percussoras do samba-canção, fazendo muito sucesso nos anos 50 e 60, com músicas que abordavam o sofrimento amoroso. Maísa faleceu no dia 22 de janeiro de 1977, com apenas 40 anos, em um acidente de carro na ponte Rio-Niterói. E agora você se recorda do Lauro Corona. Galã da Globo, o ator foi destaque em novelas como Baila Comigo e Vereda Tropical. Portador do vírus HIV, Lauro Corona faleceu no dia 20 de julho de 1989, aos 32 anos. E o número 82, Gerson de Abreu. O ator e apresentador ficou conhecido por seu trabalho com o público infantil na TV Cultura e Record. Gerson de Abreu faleceu no dia 18 de julho de 2002, aos 37 anos, em decorrência de um infarto. E aí você vê o ator Marcos Tumura. Ele participou de vários musicais no teatro e ficou conhecido por integrar o seriado Patrulha Salvadora, do SBT. Marcos Tumura morreu no dia 18 de maio de 2017, aos 49 anos, vítima de um infarto. Essa bela jovem aqui, provavelmente você se lembra muito bem. Ela era uma das mais promissoras atrizes do Brasil, a Daniela Pérez. Estava com a carreira em ascensão, quando foi brutalmente assassinada pelo seu colega de elenco, Guilherme de Pádua, e a esposa dele, a Paula Tomás. Daniela Pérez estava no arem de corpo e alma. Ela nos deixou no dia 28 de dezembro de 1992, com apenas 22 anos. O ator Mauro Gonçalves ficou conhecido pelo personagem que interpretou nos Trapalhões. Ele morreu no dia 18 de março de 1990, estava com 56 anos, e partiu vítima de uma insuficiência respiratória. Esse que você vê agora é o ator Giorgio Otto. Ele foi destaque na novela Fera Radical, em 1988, e também em Salvador da Pátria, no ano seguinte. Giorgio Otto morreu no dia 4 de agosto de 1991, aos 56 anos, vítima de um infarto. E o David Cunha, conhecido como Espanta. Ele foi comediante, e participou da escolinha do professor Raimundo, e do programa do Show do Tom, na Record. David Cunha morreu no auge da carreira, no dia 24 de novembro de 2006, aos 49 anos, vítima de um acidente de carro. Seu personagem mais famoso, foi o pudim de cana. E o número 76, Hugo de la Santa. Ele fez vários trabalhos no cinema, teatro, e participou de novelas na TV Bandeirantes, como Ninho da Sertente, em 1982. Hugo de la Santa, nos deixou no dia 26 de março de 1988, aos 36 anos, em decorrência do HIV. Sérgio Mansur. Ele faleceu com apenas 26 anos, em 24 de janeiro de 1974, em um acidente de carro. O trabalho mais marcante do ator, foi em O Primeiro Amor, em 1972. E o número 74, Rodolfo Botino. Galã da década de 80, o ator participou de tramas como Bebê a Bordo, Bambolê, e Roda de Fogo. Em 2009, ele revelou ser portador do vírus HIV, desde os anos 90. Rodolfo Botino faleceu no dia 11 de dezembro de 2011, aos 52 anos, vítima de uma embolia pulmonar. Essa que você vê agora, é a bela Cláudia Magno. Ela foi sucesso em novelas como Tieta e Bebê a Bordo. A atriz morreu em 5 de janeiro de 1994, aos 35 anos, por causa de uma insuficiência respiratória aguda, em decorrência do vírus HIV. Antes de falecer, Cláudia Magno estava no ar na novela Sonho Meu, da Rede Globo. E o Paulo Nigre. Foi em meio às gravações da novela Tieta, em 1989, que o ator descobriu que era portador do vírus HIV. Antes, ele tinha participado de peças teatrais de sucesso, como Capitães de Areia e Bloodins. Paulo Nigre faleceu em 27 de outubro de 1995, aos 32 anos, em decorrência da doença. Número 71. O Vanderlei Batista. Ator de pegadinhas, Vanderlei morreu durante as gravações do Super Pop, do dia 5 de dezembro de 2002, aos 42 anos. Ele foi vítima de um ataque cardíaco, enquanto trabalhava. Agora você vê a atriz Jossara Ginaro. Você se lembra dela? Ela fez bastante sucesso em Hollywood. A atriz, brasileira, participou de séries como o Plantão Médico. Ela faleceu aos 48 anos de idade, no dia 27 de abril de 2022, em decorrência de um câncer. E o Fernando Almeida. O ator participou de produções de sucesso da Globo, como Vale Tudo e Sex Appeal. Ele morreu assassinado, aos 29 anos, no dia 4 de abril de 2004, após uma briga na saída de um baile funk no Rio de Janeiro. Isis Freitas. Além de ter trabalhos no teatro, a atriz atuava como modelo e estava em fase de testes para a próxima novela da sete da Globo. Já estava quase tudo finalizado para ela estrear. Isis Freitas faleceu no dia 12 de novembro de 2023, com apenas 22 anos. A causa da morte não foi divulgada. E o número 67, o Betito Tavares. O ator, de 42 anos, faleceu em 15 de dezembro de 2022. Betito Tavares enfrentava há 10 anos um transtorno mental chamado esquizofrenia. Ele ganhou projeção nacional com a novela Coração de Estudante, em 2002. E o Paulo Gustavo. Ator e humorista, foi criador da personagem Dona Hermínia, baseada na sua própria mãe. O filme Minha Mãe é uma peça, de 2013, foi campeão de bilheteria. Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de maio de 2021, vítima da Covid-19. Ele estava com 42 anos. Agora você se recorda do ator Hamilton Fernandes. Ele foi o primeiro ator brasileiro a alcançar popularidade como galã, graças à sua atuação em O Direito de Nascer, de 1964. Hamilton Fernandes faleceu no dia 8 de abril de 1968, aos 48 anos, num acidente de carro. E o número 64, o Bussunda. O humorista ficou conhecido por integrar o grupo Casseta e Planeta Urgente. Ele faleceu em 17 de junho de 2006, com 43 anos, vítima de um infarto. Na época, o Bussunda estava na Alemanha durante a Copa do Mundo. Desiree Vinole. A atriz começou a sua carreira na década de 80, na novela Jogo da Vida, exibida em 1981. Depois, ela ainda participou de Louco Amor e Que Rei Sou Eu. Desiree nos deixou no dia 21 de janeiro de 2018, aos 52 anos. Ela faleceu em decorrência de um infarto. Felipe Pinheiro. O ator integrou o elenco de novelas como Vamp, Olho no Olho e Bebê a Bordo. Ele também foi redator do humorístico TV Pirata. Felipe Pinheiro faleceu no dia 1º de novembro de 1993, aos 33 anos, vítima de uma parada cardíaca. E o número 61. Wagner Bello. Ele ganhou destaque em 1994, na TV Cultura, ao integrar o castelo Rathbun, como o Etevaldo. Wagner Bello faleceu no dia 12 de agosto de 1994, aos 34 anos, por causa de complicações do vírus HIV. Mariane Ebert. Essa atriz ficou conhecida por participar de novelas como Sonho Meu e Barriga de Aluguel. Mariane Ebert nos deixou aos 51 anos de idade, no dia 24 de março de 2020, por causa de um câncer de mama. Deu número 59. Daisy Tenório. A atriz, que já havia gravado cenas para a novela Mulheres de Areia, como a governanta Alice, não pôde concluir o trabalho, pois faleceu aos 34 anos, do dia 20 de janeiro de 1993, em decorrência de um aneurisma cerebral. E o Maneco Bueno. Ele se consagrou na novela Memórias de Amor. Maneco Bueno faleceu com apenas 31 anos, no dia 24 de outubro de 1981, em decorrência da AIDS. Essa bela moça que você vê agora é mais uma atriz que nos deixou muito cedo. Ela participou de produções como Orgulho e Paixão e Malhação, a Mabel Calzolari. Ela lutava contra um câncer raro na medula e veio a falecer em 22 de junho de 2021, com apenas 21 anos. E o número 56. O Celso Marques. Ele se destacou pelos papéis de vilão nas novelas de glória Magadã, da década de 60 na Globo, como A Rainha Louca e A Gata de Iveson. Celso Marques morreu em um acidente de carro, no dia 16 de setembro de 1968, com apenas 25 anos. Luiz Carlos Araújo. Ele ficou conhecido por atuar em musicais e também na novela Carinha de Anjo, do SBT. O ator foi encontrado morto no dia 11 de setembro de 2021, aos 42 anos. Ele faleceu em decorrência de asfixia acidental. E o número 54. Jacira Silva. Ela foi uma das primeiras referências negras na televisão. Já Jacira Silva se destacou em novelas como Antônio Maria e Uma Rosa com Amor. A atriz morreu no dia 17 de janeiro de 1995, aos 54 anos, após sofrer um derrame cerebral. Agora você vê o ator Marcelo Ibrahim. Ele morreu vítima de infecção generalizada em 2 de julho de 1986, com apenas 24 anos. Não ficou comprovado se a morte do ator foi em decorrência do HIV, mas essa hipótese foi levantada à época, por conta das características da enfermidade. E o Edgar Franco. O último trabalho desse ator foi em Sangue do Meu Sangue, no SBT, em 1995. Edgar Franco nos deixou no dia 20 de maio de 1996, aos 58 anos, vítima de um infarto. E o número 51, Cacilda Becker. Ela foi uma das mais importantes atrizes do teatro nacional, e fez apenas uma novela, Ciúme, na TV Tupi, exibida em 1966. Cacilda Becker faleceu no dia 14 de junho de 1969, aos 48 anos, em decorrência de um derrame cerebral. Esse belo rapaz que você vê agora é o Osmar de Matos. Ele nos deixou com apenas 22 anos. Galã de novelas, o ator estreou na Globo em Dancing 10. Em 1980, Osmar de Matos gravava os primeiros capítulos da novela As Três Marias, da emissora Carioca, quando sofreu um acidente de carro em Minas Gerais. Ele nos deixou no dia 25 de outubro de 1980. Sônia Mamede. A atriz se dedicou mais ao cinema, e participou de humorísticos como Balança Mas Não Cai e Os Trapalhões. Em 1985, Sônia Mamede foi diagnosticada com leucemia, e se afastou da carreira. Ela faleceu cinco anos depois, em 25 de abril, aos 53 anos. E o número 48, Cleber Lopes. Intérprete do personagem Henrique Marcos, do humorístico A Praça é Nossa, o ator nos deixou no dia 7 de março de 2021, aos 39 anos, vítima de uma parada cardíaca ocasionada pela Covid-19. E agora você se recorda do ator Irving São Paulo. Você se lembra dele? Ele esteve em folhetins como Mulheres de Areia e A Viagem. O ator foi internado com uma pancreatite, e faleceu no dia 10 de agosto de 2006, aos 41 anos. A atriz participou de filmes importantes do cinema brasileiro, como Terra em Transe, e da primeira versão da novela Cabocla. Lausse Rocha faleceu no dia 12 de outubro de 1971, aos 41 anos, após sofrer um infarto. E o Jeff Machado. Natural de Santa Catarina, o ator foi encontrado morto no dia 23 de janeiro, aos 44 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi vítima de uma falsa promessa de emprego. Jeff Machado atuou na novela Reis da Record. Essa que você vê agora é a Anessi Rocha, irmã mais nova do cineasta Glauber Rocha. A atriz foi premiada no cinema, onde atuou nas décadas de 60 e 70. Anessi Rocha morreu precocemente, no dia 27 de março de 1977, aos 34 anos, ao cair no fosso do elevador do prédio onde morava, no Rio de Janeiro. E o número 43, Guido Brunini. Ator e cantor, ele participou de uma única novela, Bambolê, em 1987. Guido Brunini morreu no dia 20 de fevereiro de 1995, aos 31 anos, em decorrência da AIDS. Agora você vê a atriz Márcia de Windsor. Ela começou sua carreira como vedete, em 1958. Na televisão, ela foi jurada de programa de auditório, a apresentadora, e participou de 15 novelas. Seu último trabalho foi na novela O Ninho da Serpente. Márcia de Windsor faleceu no dia 4 de agosto, de 1982, vítima de um infarto. Ela tinha 47 anos. E o número 41, O'Neill Casarré. O ator foi uma das vozes do personagem Pica-Pau. Integrou também o elenco de humorísticos, como Chico Anísio Show e a escolinha do professor Raimundo. Ele faleceu em 19 de janeiro de 1991, aos 45 anos, em consequência de graves problemas cardíacos. E agora você se recorda da atriz Thaís Andrade. A atriz paulistana fez novelas como Pai-Herói, e depois participou do elenco fixo do humorístico A Praça é Nossa, no final dos anos 80. Ela veio a falecer em 27 de abril de 1996, depois de perder uma batalha contra um câncer linfático, aos 39 anos. E o Duda Ribeiro. O ator participou de folhetins de sucesso, como Caminho das Índias e Salve Jorge. Em 2010, ele foi diagnosticado com câncer de fígado. Ele fez um transplante no ano seguinte, mas infelizmente, acabou falecendo em 14 de setembro de 2016, aos 54 anos. E o número 38. A atriz Yara Amaral. Ela atuou em novelas como Guerra dos Sexos, Bebê a Bordo e Fera Radical. Yara Amaral faleceu no dia 31 de dezembro de 1988, na noite do Réveillon, no famoso acidente de barco Batom Munch, aos 52 anos. Nos anos 80, o ator Carlos Augusto Straser esteve em novelas como O Jogo da Vida, Mandala e Que Rei Sou Eu. Ele morreu em 19 de fevereiro de 1993, aos 46 anos, vítima de complicações respiratórias, em decorrência do HIV. E o número 36. O Rafael Miguel. Você se lembra desse ator? Ele participou da novela Pé na Jaca, e seu último trabalho foi em Chiquititas, de 2013 a 2015. Rafael Miguel foi assassinado, aos 22 anos, em 9 de junho de 2019, pelo pai da sua namorada, que não aceitava o relacionamento do casal. Essa bela jovem é a Gabi Costa. O último trabalho na TV da atriz foi em Órfãos da Terra. Mas ela também participou de produções como A Grande Família e Exorra Total. Gabi Costa faleceu no dia 2 de junho de 2019, aos 33 anos, por conta de uma parada cardiorrespiratória. Nos anos 80 e 90, Paulette participou de humorísticos, como Chico Anísio Show, Viva o Gordo, e a Escolinha do Professor Raimundo. Seu último trabalho foi uma participação na novela de Corpo e Alma, em 1992. O comediante faleceu no dia 30 de julho de 1993, aos 41 anos, por complicações do HIV. E o número 33, Ivete Bonfá. Ela nos deixou no dia 30 de março de 1991, com 51 anos, depois de ficar em coma devido a complicações após uma cirurgia de lipoaspiração e redução de seios. O último trabalho de Ivete Bonfá, antes de falecer, foi na minissérie Boca do Lixo, da TV Globo. Tony Ferreira. O ator integrou o elenco de várias novelas, como Mandala, Água Viva e Estúpido Cupido, sendo esta a última que lhe proporcionou o personagem mais popular da carreira. Tony Ferreira faleceu no dia 12 de outubro de 1994, em decorrência da AIDS. Ele tinha 51 anos. A atriz e cantora, Selma Reis, participou de novelas e minisséries, como Caminho das Índias, Chiquinha Gonzaga e Presença de Anitta. Como cantora, ela lançou 11 álbuns. Selma Reis nos deixou no dia 19 de dezembro de 2015, aos 55 anos, em decorrência de um câncer. O ator vivia sua ascensão na TV, quando sofreu um acidente de carro e faleceu em 4 de junho de 1991, aos 39 anos. Chiquinho Brandão havia conseguido papéis em novelas da TV Globo, como Top Model e Bebê a Bordo, e estava no ar na minissérie O Sorriso do Lagarto. E agora você se recorda do Ricardo Zambelli. Ele foi um dos modelos mais requisitados das revistas dos anos 70 e tornou-se ator. Ricardo Zambelli faleceu no dia 18 de fevereiro de 1985, aos 33 anos, em um acidente de moto. Na época, ele atuava na novela Um Sonho a Mais, da TV Globo. E essa atriz que você vê agora é a bela Adriana Prieto. Ela foi uma das atrizes mais belas da década de 70. Adriana Prieto faleceu no dia 23 de dezembro de 1974. Ela tinha apenas 24 anos e perdeu a vida vítima de um acidente de carro. Sua última novela foi A Rainha Louca, da Globo. E o número 27. Luiz Carlos Tourinho. O ator participou de humorísticos como a Escolinha do Professor Raimundo, sob Nova Direção e Sai de Baixo. Mas se destacou na novela Suave e Veneno, em 1999. Luiz Carlos Tourinho nos deixou no dia 21 de janeiro de 2008, em decorrência de um aneurisma cerebral. Ele tinha 43 anos. E essa que você vê agora é a atriz Lilian Lemertz. Como o nome já diz, ela é mãe da atriz Julia Lemertz. Ela foi um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira e participou de novelas como Baila Comigo, Final Feliz e Partido Alto. Lilian Lemertz faleceu no dia 5 de junho de 1986, aos 48 anos, vítima de um infarto. E o número 25. Fábio Pilar. O ator e diretor integrou produções como Baila Comigo, Top Model e História de Amor. Em 2006, ele dirigiu um musical de sucesso sobre a Rádio Nacional. O artista já vinha lutando há tempos contra um câncer e faleceu aos 50 anos, em 14 de junho de 2010. O ator, Leonardo Machado, participou de três minisséries da TV Globo, entre elas, Na Forma da Lei e das quatro novelas que fez, a de maior destaque foi Viver a Vida, em 2010. Leonardo Machado lutava contra um câncer de fígado desde 2016 e morreu em 28 de setembro de 2018, aos 42 anos. E agora você se recorda da eterna Dina Sfat. A atriz foi uma das estrelas das artes cênicas que brilhou nas novelas, no cinema e no teatro. Sua última atuação foi na novela Bebê a Bordo. Dina Sfat faleceu em 20 de março de 1989, aos 50 anos. Ela morreu vítima de um câncer de mama. E o número 22, Antônio Firmino. O ator, que se destacou em Duas Caras e Viver a Vida, foi encontrado morto aos 34 anos em sua casa no Rio de Janeiro, no dia 12 de novembro de 2013. Ele teve morte súbita. Agora, a bela atriz Sandra Vreia. Sua última atuação foi na novela Zaza, em 1997. Ela faleceu em 4 de maio do ano 2000, aos 47 anos. Sandra Vreia era soro positivo, mas a causa de sua morte foi um câncer de pulmão. O humorista Heraldo Fontini, dono da personagem Lili, ficou conhecido pelo bordão Minha Mãe Deixa. Ele faleceu aos 41 anos, no dia 6 de março de 2023, em decorrência de um mau súbito. E o número 19, Leila Lopes. A atriz é muito lembrada pela novela Renascer, quando interpretou a professora Lu. Ela foi encontrada sem vida, aos 50 anos, no seu apartamento, em 3 de dezembro de 2009. Leila Lopes tirou a própria vida. O ator Sérgio Cardoso, que foi o fundador de duas companhias de teatro, também foi protagonista de todas as novelas que participou. Quando faleceu, no dia 18 de agosto de 1972, aos 47 anos, devido a um ataque cardíaco, estava no ar em O Primeiro Amor. O primeiro amor. E o número 17, a atriz Isabel Ribeiro. Ela se destacou em novelas como Duas Vidas e Sinais de Alerta. Seu último trabalho, antes de falecer, foi Helena, na Rede Manchete. Isabel Ribeiro nos deixou no dia 13 de fevereiro de 1990, vítima de um câncer de mama, aos 48 anos. E o Guilherme Caran. Ele foi destaque na novela Meu Bem, Meu Mal e em programas humorísticos como TV Pirata. O ator faleceu em 7 de julho de 2016, em decorrência de uma condição rara, chamada síndrome de Machado Josef. Ele tinha 58 anos. E essas jovens que você vê agora é a Lara Cavati. A Tismerim estava no começo de carreira. Ela tinha 15 anos e já tinha feito seu primeiro filme, Helena. A adolescente morreu em 26 de dezembro de 2020, em Vitória, no Espírito Santo. A causa da morte não foi divulgada. E o número 14, Antônio Marcos. Além de compositor e cantor conhecido, ele também era ator e participou de algumas novelas. Antônio Marcos ganhou o Festival da Record como melhor intérprete e lançou vários sucessos, como O Homem de Nazaré e a canção-tema da novela O Profeta. Ele faleceu no dia 5 de abril de 1992, aos 46 anos, vítima de insuficiência hepática, consequência do alcoolismo. A modelo e atriz Monique Alves se destacou na novela Meu Bem, Meu Mal. No final da vida, ela travou uma batalha contra a leucemia. Monique Alves faleceu em 29 de agosto de 1994, aos 32 anos. E esse que você vê agora é o ator Jardel Filho. Ele nos deixou aos 55 anos, em plena atividade, em 19 de fevereiro de 1983, vítima de um ataque cardíaco. Jardel Filho gravava os últimos capítulos da novela Sol de Verão, da Globo. E o número 11, Norton Nascimento. O ator ficou conhecido por novelas como Fera Ferida e A Próxima Vítima. Ele faleceu com 45 anos, no dia 21 de dezembro de 2007, em decorrência de falência cardíaca. O ator Zanoni Ferrite participou de tramas de sucesso, como Pecado Capital, Anjo Mal e Estúpido Culpido, mas morreu com apenas 32 anos, quando sofreu um acidente de carro, em 25 de julho de 1978. Na época, atuava na novela O Direito de Nascer, na TV Tupi. E o número 9, a atriz Leila Diniz. Ela foi protagonista da primeira novela da Rede Globo, Ilusões Perdidas, em 1965. A atriz morreu muito jovem, aos 27 anos, em um acidente de avião, na Índia, no dia 14 de junho de 1972. O humorista Jorge Lafon ficou muito popular com a personagem Vera Verão, no humorístico A Praça é Nossa. Ele morreu de infarto fulminante e posterior falência múltipla dos órgãos, aos 50 anos, no dia 11 de janeiro de 2003. E o número 7, Elisa Fernandes. A atriz participou de novelas como Escrava Isaura e Maria Maria. Ela morreu com 42 anos, no dia 2 de janeiro de 1993, de câncer de mama. E o Léo Rosa, você se lembra dele? Ele participou de novelas da Record como Balaco Barco e Amor e Intrigas. Desde 2018, Léo Rosa lutava contra um câncer raro nos testículos. Ele faleceu em 9 de março de 2021, aos 37 anos. Antes de apresentar os últimos 5 atores que morreram tragicamente jovens, eu gostaria de saber a sua opinião. De qual desses atores você sente mais falta de ver na televisão? Qual dessas despedidas mais te marcou? Já deixe o seu comentário aqui nesse vídeo e participe com a gente no TV Quem. Levamos para o número 5, o ator Alexandre Liffiani. Primo do ator Rodolfo Bottino, o intérprete trabalhou em produções como Boca do Lixo, Pantanal e Sassaricando. Alexandre Liffiani morreu com 32 anos de idade, vítima de um acidente de carro em 24 de maio de 1997. E a Márcia Cabrita. A comediante ficou conhecida ao participar do humorístico Sai de Baixo, interpretando a empregada Neide Aparecida. Márcia Cabrita faleceu com 53 anos de idade, em 10 de novembro de 2017, vítima de um câncer de ovário. E o número 3, o Caio Junqueira. Ele ficou conhecido por participar do filme Tropa de Elite. Caio Junqueira faleceu no dia 23 de janeiro, aos 42 anos, uma semana depois de sofrer um grave acidente de carro no Rio de Janeiro. Agora você vê a atriz Cindy Mendes. Você se lembra dela? Ela ganhou destaque ao participar da série Antônia, em 2006, como uma das protagonistas. Cindy Mendes faleceu no dia 8 de janeiro de 2023, com 34 anos, por complicações de uma pneumonia. E para encerrar a nossa lista dos 100 atores brasileiros que morreram tragicamente jovens, tem a Fernanda Young. Ela se destacou como roteirista da série Os Normais, exibida por anos na Globo. Fernanda Young faleceu no dia 25 de agosto de 2019, após ter uma crise de asma seguida de uma parada cardíaca. Ela estava com 49 anos de idade. E esta foi a lista dos 100 atores brasileiros que morreram tragicamente jovens no auge da carreira. Você se recorda de mais algum ator famoso que também morreu jovem e que não está na lista? Qual dessas despedidas mais te marcou? Já deixa o seu like aqui embaixo e compartilha a sua opinião com a gente. Participe! Não se esquece de beber bastante água, ok? Eu vou ficando por aqui e você fique com Deus. Que Ele abençoe você e a sua família. Para mais vídeos como este, aí é só se inscrever aqui no TV Quem e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!